Fala galera! Beleza? Pezinho na área aqui ó, trazendo mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre refinos. Então vou estar trazendo um guiazinho explicativo pra vocês a respeito do refino nos equipamentos, armas, armaduras, acessórios, enfim. Vou estar dando uma explicada pra vocês, pra tentar sanar algumas dúvidas aí de alguns inscritos e de algumas pessoas que estão com dificuldade aí. Então a gente está aqui em Pronteira, que é o centro do refino aqui. Aí vocês vão entrar nessa sala aqui ó, Equipament Shop, em Pronteira mesmo. Certo? E aí vocês vão falar com esse mano aqui ó, que está próximo dessa fornalha aqui ó. O carinha do refino, ele está numa bigorna aqui ó. O Holgrim aqui ó, vamos falar com ele. E ele vai abrir essa janelinha de refinamento pra gente. Pô Pezinho, mas poxa, eu estou matando monstro, não estou conseguindo, troquei os meus equipamentos, mas eu não estou conseguindo matar os monstros e tal. Cara, provavelmente é porque o seu equipamento está bom, mas ele não está refinado. Porque conforme você vai refinando o seu equipamento, você vai ganhando mais atributos, mais ataques. E alguns equipamentos vão liberando outros atributos acima de determinados níveis de refinamento. Então, a gente pode verificar aqui ó, que nós temos toda a listagem dos nossos equipamentos aqui. São possíveis fazer o refinamento. E se vocês pegarem aqui o meu cajado aqui ó, o meu Wizardly Staff. Ele é de nível 50 e ele está no mais 6. Esse mais 6, ele representa o nível do meu refinamento. Então, se vocês repararem aqui, ele vai ter o meu nível de refino, 48, o meu Magic Attack 66, e eu ganho uma porcentagem de dano mágico nesse nível atual que ele está. Se eu conseguir refinar ele do mais 6, ele vai passar aí pro mais 7. Ele vai ganhar mais 10 pontos de ataque mágico, por causa do refinamento, e mais alguns pontos aqui ó, 81 pra 66, entendeu? Vai dar uma diferença no aumento aí. Vocês estão vendo a diferença? Certo? Aí a gente vai usar os itens que são consumidos pra gente fazer o nosso refino. Nota que a gente vai usar o Copper Coin e uma coisa aqui que eu vou dizer pra vocês pra diferenciar. Existem uma diferença entre equipamento, a arma, e equipamento tipo armadura. Vai ser o material de refino que eles vão utilizar. Então, as armas, os anéis e acessórios vão sempre utilizar o Oridecon, que é esse minério aqui. Os equipamentos de defesa, geralmente eles utilizam Elunium, que é justamente o minério de refino para armaduras e equipamentos de proteção. Beleza? Então, vamos pegar aqui o nosso Mage Coach pra gente fazer os testes, ok? Tá vendo que o meu Mage Coach, ele tá dando refino mais 0 e defesa mais 0? Se eu refinar em mais 1, ele vai ganhar mais 3 pontos de defesa. E isso vai aumentando conforme o meu refino. Note aqui embaixo, tá bem apagadinho, mas acho que dá pra ver. Tem uma porcentagem de sucesso no refino. E essa porcentagem, ela vai diminuindo conforme o nosso refino vai ficando mais caro e mais alto. Então, por exemplo, o meu cajado, ele tá no mais 6. Se eu for tentar fazer do mais 6 pro mais 7, ele vai ter uma chance de sucesso de 40%. Entendeu? Então, assim, isso daqui influencia muito na tentativa e falha com o nosso refinamento. Quando a gente refina um equipamento, nós temos 3 possibilidades de resultado. O melhor deles é o equipamento subir de nível. Pode acontecer do equipamento quebrar, que esse é o pior cenário de todos. Aí você vai ter que utilizar mais itens e mais dinheiro pra você consertar o equipamento. E pode acontecer do equipamento não sofrer alteração no refino e voltar ou permanecer no mesmo refino. Então, existe a possibilidade de você perder esse mais 6 e diminuir pra mais 5. Como também tem a chance de aumentar pra mais 7 ou você quebrar o equipamento. Então, nós aprendemos que cada tipo de equipamento vai utilizar determinados itens, determinados materiais, que no caso são os minérios de refino. E acima do refino mais 11, você vai utilizar outro minério. No caso, é esse Enriquecido Oridecon, que é o Oridecon Enriquecido. Existe também o Elunium Enriquecido, que vai fazer a mesma coisa. Eles são utilizados obrigatoriamente pra você fazer o refino do mais 11 até o mais 15. Perdão. Do mais 11 até o mais 15. Ok? Como todo equipamento, todo item disponível no Ragnarok no jogo, se você clicar aqui nesse iconezinho do Adquiry, ele vai te dar uma localização de onde você pode adquirir o item. Independente se ele é uma carta. Tá vendo? Três possibilidades. Se ele é um material que dropa de algum monstro, um NPC, enfim. Então, é só clicar aqui nesse Adquiry, que ele vai te encaminhar pra onde você pode adquirir este item. Certo? Então, vamos refinar um item? Então, vamos lá. Eu vou refinar o meu Mage Coach, só pra vocês estarem verificando aqui. Eu vou gastar dois Oridicons e um valor de Copper Coin pra subir o meu refino. Tá vendo que ele passou do refino mais um aqui? E aí ele já ficou com a permanência de defesa, mais três. E aí o próximo nível, do mais um pro mais dois, eu vou utilizar três do Elunion e mais 20 mil Copper Coin. Certo? Ainda assim eu tenho chance de sucesso em 100%. Então, vamos lá. Refinado mais dois. O próximo nível, mais quatro, ainda com chance 100%. Olha lá. Três. E ainda assim, do mais três pro mais quatro, vocês já perceberam que decaiu bastante a porcentagem de chance de sucesso? E aí o jogo vai te dar uma opção de você fazer o Safe Refining. O Safe Refining é o seguinte. Você vai utilizar essa pedra pra que o seu refino seja seguro. Como assim, pézinho seguro? O seu equipamento, lembra que eu falei pra você que o equipamento tem três possibilidades de resultado quando você refina? Ou ele sobe, ou ele quebra, ou ele reduz. Então, o Safe Refining, ele vai fazer o seguinte. Você não vai perder e ele não vai quebrar. Ele não vai perder o valor de mais refino. Então, ele não vai decair de mais três pra mais dois. E ele não vai quebrar no refino pro mais quatro. Certo? Eu aqui vou fazer por um teste. Vou tentar fazer no pelo aqui, ó. Sem o Safe. Vamos ver. Falhou. Mas eu também não decaiu. Vamos tentar mais uma vez. Aí, sucesso. Tá vendo que decaiu mais cinco por cento aqui? Justamente isso que eu quero dizer. Cada vez que você vai refinando, vai ficando mais difícil de você refinar os seus equipamentos. E, consecutivamente, mais difícil de você chegar nos níveis mais altos pra pegar as habilidades. Diário. Book de equipamentos. Vamos descer aqui e pegar o nosso exemplo como o Wizardly Staff número dois. Ele vai ganhar os atributos, tudo bonitinho. E, se vocês perceberem aqui, ó. Refino mais seis. Então, no mais seis. A partir do mais seis, você vai ganhar cinquenta pontos de Magic Attack. E aqui embaixo, a mesma coisa. Acima do refino mais dez, você vai ganhar mais cinquenta. E acima do nível quinze, mais oitenta. Lembra que eu falei que a cada refino, o próximo nível é muito mais difícil? É justamente por isso. Por causa que o equipamento, alguns equipamentos, eles vão ganhando atributos diferentes conforme o nível do refino. Então, se você deixar o seu equipamento no refino mais quinze, que é o teto, né? O máximo que é. Você pode ganhar os atributos que estão descritos nele aqui. E não é só isso. Vamos observar uma coisa aqui. Eu acho que eu consigo mostrar. Vamos pegar o Wizardly Staff. Tá vendo que ele dá Magic Attack mais cento e setenta e setenta e setenta e setenta no normal? Aqui, tá vendo o refino em Magic Attack quarenta e oito? Então, a partir do refino, eu já tô ganhando todos esses atributos aqui. Só por ele tá refinado no mais seis. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Os equipamentos, eles não vão ditar as regras só porque eles estão com o atributo de ataque elevado aqui. E sim, isso trabalhando com o ataque primário, trabalhando em conjunto com o refino. Então, o equipamento, ele não vai ficar somente no básico. Às vezes, o porquê você não tá conseguindo matar aquele mob, você não tá conseguindo matar aquele monstro, o seu equipamento tá com uma defesa baixa. Às vezes, é porque você pegou um equipamento bacana, só que você não utilizou o craft de refino. E aí, o seu equipamento tá fraco. Então, conforme você vai fazendo os refinos, você vai ganhando mais defesa, mais ataques. E, consecutivamente, você vai conseguir fazer os níveis mais altos das DGs que você tá querendo. Matar aquele monstro mais forte. Enfim. Aí, você me pergunta. Tá, beleza, Pezinho. Você falou pra gente que tem três possibilidades. E se o equipamento quebrar? Como é que a gente faz? Então, pra você consertar o equipamento, você vai utilizar um minério. Esse minério é esse aqui, ó. O bradion. Ele vai estar descrito dessa forma. Usado para reparar armas e acessórios que foram danificadas no refino. Então, você pode obter a quebra do seu equipamento, mas não é por isso que o seu equipamento vai ficar quebrado pra sempre. Você pode utilizar ele novamente, desde que você o conserte. Então, quando você quebrar o equipamento, você pode ter certeza que você vai conseguir fazer o conserto dele. Beleza. Aí, você falou assim pra mim. Tá, Pezinho. Beleza. Eu tô com um equipamento aqui. Vamos supor que eu fiz... Eu vou fazer aqui pra vocês. Vai. Vamos supor que você foi lá e craftou uma botinha legal. E você refinou ela. Deixou ela no mais três. No mais quatro. Ou até no mais cinco. Ó. Consegui aqui. Mas, esse equipamento, ele é um equipamento fraco. Você conseguiu fazer um equipamento melhor. Poxa, mas aí eu vou ter que craftar... Além de craftar o equipamento novo, eu vou ter que subir e gastar todos os níveis de refinamento do item novo. Não. Então, uma das features desse game que eu achei mega interessante é... Você consegue repassar o valor de refino pro seu equipamento. Como é que você vai fazer isso? Você vai vir aqui. Você vai estar com o seu equipamento que você já estava utilizando, né? Refinado. E aí, vamos supor que você trocou o equipamento. Aí, você vai substituir o equipe, certo? Assim que você substituir o equipe, vai chegar uma notificação pra você dizendo o seguinte. Se você quer transferir o refino do equipamento pro equipamento que você acabou de fazer a troca. Então, você vai clicar no botão azulzinho aqui no OK. E ele vai te encaminhar pro NPC. Onde você vai transferir o refino pro equipamento melhor que você tem. E, lógico, você vai utilizar alguns recursos. No caso aí, um martelinho. Que você consegue adquirir ele nas caçadas da Virute. Você consegue comprar por Zene. É baratinho aqui, entendeu? E aí, você consegue com um valor de 10 mil Copper Coin pra esse nível de refino. Conforme você vai pegando níveis mais altos de refino, vai ficando mais caro os materiais necessários. Então, vamos fazer a troca aqui. Foi bem sucedido. E a minha botinha aqui não tinha refino nenhum. Passou a ter mais 5 de refino. Certo? Então, se você pegar um equipamento fraco e for fazer o refino, conseguir deixar o seu equipamento, o seu set de equipamentos todo no mais 6 aqui, e você eventualmente vier a trocar o seu equipamento, não fique preocupado. Você consegue passar o refino do seu equipamento antigo pro seu equipamento mais novo. Não perdendo o investimento que você fez no seu equipamento. Beleza? Vamos fazer um resuminho. Nós aprendemos que o refinamento, ele vai ser benéfico por inúmeras formas, pra inúmeros motivos, além de você ganhar mais ataque, mais defesa, pro seu personagem ficar mais forte, você consegue desbloquear novos atributos pro seu equipamento. Isso aí vai possibilitar dele ficar muito mais forte. Nós aprendemos que se o equipamento falhar, ele pode ser quebrado ou regredir o número, né? O nível do refino, e que é possível fazer o conserto do equipamento, caso o equipamento esteja quebrado. A gente consegue passar o nosso refino pro próximo equipamento, né? Então, se você tava com o equipamento mais fraco, com o refino, você consegue passar pro equipamento mais forte. E que cada equipamento que a gente utiliza, a arma, ela tem o seu próprio minério de refino, Então, a armadura também tem o seu próprio minério de refino. Nós aprendemos que existe uma porcentagem de chance de sucesso no refino, onde cada vez que você sobe um nível do refino, você vai ter uma decadência na porcentagem da chance de acerto. Então, assim, se vocês conseguirem... Opa, falhou! Vamos tentar. Aê! Aí, ó, já peguei 1% aqui, ó, de defesa, ó, tá vendo? É muito bom a gente refinar. Vamos tentar no mais 6? Falhou! De novo? Foi! Consegui a minha armadurinha no mais 6. Então, assim, a gente vai sempre... Além de conquistando novos atributos, né? No caso aqui eu ganhei 1% de defesa, A gente vai aumentando a defesa natural, no caso dessa Meijicote, né? Da nossa armadura. E é a mesma história para as armas. Beleza? Então é isso aí, gente. Um rápido guiazinho sobre refino aí. Eu espero ter sanado as dúvidas da galera aí. Quero agradecer aí imensamente ao meu companheiro de clã e o Vito. Porque fez a capa aí do nosso vídeo. Ficou incrível. Obrigado, Vito, de coração. Ajudou muito, parceiro. E, galera, se vocês curtiram o vídeo, deixa o seu gostei, mete o pezinho no like aí, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos que estão jogando aí o Ragnarok Origins. Chama ele para vir jogar com a gente. É um joguinho muito bacana, super divertido. Vou estar trazendo mais guias aí para o canal nos próximos dias. Então fique ligados. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu!